Tudo bom, pessoal? Como vocês viram, pelo título do nosso vídeo, a notícia não é das melhores, mas com certeza absoluta vai fazer com que as pessoas pensem em uma série de outras coisas que são muito, muito, muito importantes. Primeiro, o prefeito Gustavo Costa, conhecido como Guti. Eu me lembro da época de campanha dele, me lembro da história, um pouco, na verdade, da história política do Guti, na região ali de Guarulhos, onde está localizado o aeroporto de Cumbica, que é um dos principais aeroportos da América do Sul e um do Brasil, com certeza, né? É um dos aeroportos que tem maior movimentação, é um dos aeroportos que tem maior quantidade de passageiros, quantidade de carga, movimenta bilhões de dólares em cargas e passageiros todos os anos. Só pra vocês terem ideia, eu fiz aqui uma seleção de alguns números pra vocês entenderem um pouquinho. Em 2019, foram 43 milhões de passageiros. Eu vou deixar aqui embaixo, no link da descrição, essas informações que eu tô pegando. São três artigos, dois artigos de revista, de notícias, e um, especificamente, contando sobre o aeroporto internacional de Guarulhos, pra vocês terem ideia dos números. Tem várias coisas aqui, história e tudo mais. Então, em 2019, foram 43 milhões, mais de 43 milhões de passageiros. Sendo que 28 milhões e 230 foram nacionais. 14 milhões e 700, quase 800 mil passageiros foram internacionais. Pra vocês terem ideia, são 292 mil aeronaves que passaram pelo aeroporto de Guarulhos. 216 mil foram pra voos domésticos e 76 mil pra voos internacionais. 76 mil aeronaves pousaram e decolaram do aeroporto de Guarulhos em 2019 em voos internacionais. É muita gente, são 14 milhões, quase 15 milhões de passageiros de voos internacionais. É um número gigantesco, isso movimenta bilhões. E quando eu falo movimenta bilhões, às vezes as pessoas pensam que eu tô falando que é só na questão financeira. Não, não era a questão financeira. Eu não vou pensar, e quem me segue há mais tempo sabe que minha cabeça sempre vai ser pensando no lado empresarial. Porque eu cresci dentro de empresa. Então não é o dinheiro, o dinheiro é o que menos importa. Nós temos aí uma cadeia de situações que acabam despencando quando algo nesse sentido acontece. Por exemplo, quando você fecha o aeroporto de Congonhas, você tá colocando todos aqueles milhares de funcionários. Não são só pilotos, aeromoças, pessoal de manutenção de avião. Não, 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 nós estamos falando em atendentes de balcão, gerentes, supervisores, pessoal da segurança, pessoal da polícia federal, pessoal da polícia civil, pessoal de inspeção, pessoal da receita federal, todos aqueles funcionários que estão ali nas lanchonetes, nos restaurantes, nos pontos de atendimento, nas casas de câmbio. Não que eu tenha simpatia por casa de câmbio, porque se vocês trocarem dólar na casa de câmbio de um aeroporto, vocês vão querer realmente ver que essa casa de câmbio fecha. Mas todas essas pessoas, elas geram empregos diretos. E além disso, geram empregos indiretos. Porque nós vamos ter uma série de coisas, né? Chegou aí o avião com carga, você vai precisar do caminhão, da equipe de logística, do pessoal que vai carregar, o pessoal que vai descarregar, o mercado que vai receber aquela mercadoria, que vai colocar a venda, vai fazer a venda pro consumidor final. Então nós temos aí uma cadeia produtiva inteira, de mão de obras, de empresas e situações que vão quebrar. Lembra do vídeo que eu fiz em março do ano passado, falando que nós teríamos mais quebrados do que mortos pela doença? É isso que eu quero dizer. Nós chegamos nesse ponto aqui. Eu fiz um vídeo ontem, outro anteontem, falando exatamente dessa situação, em que não foi feita a lição de casa no Brasil e não interessa. As pessoas estão muito preocupadas em saber quem foi o culpado. Foi o governo federal, foi o governo estadual, foi o prefeito, foi o sei lá quem. Não importa quem foi, o problema é que não foi feita a lição de casa. Achar o culpado não vai resolver o problema. Resolver o problema é conscientização social. As pessoas entenderem que elas não podem ir pra festa, não podem ir pra balada, não devem ir pra praia no feriado, ficar aglomerado em cima das pessoas só porque elas querem tomar sol. Não dá pra pensar dessa forma, né? Não tem como as pessoas pensarem dessa forma. Graças a Deus, os Estados Unidos estão quase 100% abertos. Dentro do Texas, eu já falei isso pra vocês, eu vou dizer pra vocês da Flórida, porque semana que vem eu vou estar lá por um tempo, por alguns dias. Eu vou contar pra vocês como está lá, mas aqui no Texas eu fui diversos lugares. Foram dois, nessa semana foram mais dez. Lugares onde eu entro e as pessoas falam, olha, precisa retirar a máscara por causa da questão da segurança, não é mais solicitado, o governo do Estado já disse que não é mais obrigatório e nós estamos incentivando as pessoas a retirarem as máscaras. Eu, particularmente, ainda fico com o pé atrás, mas já está acontecendo, né? Eu uso máscara porque eu quero, é excesso de cautela. Já tomei as duas vacinas, já fiz o teste de... Não sei como é que chama em português isso, mas é pra ver se você realmente foi imunizado. Já fiz esse teste, já fizemos uma série de testes dentro do Texas, principalmente. As pessoas estão aí fazendo a lição de casa. E o texano gosta de distância, o brasileiro gosta de ficar aglomerado em várias pessoas. É isso que infelizmente acontece. Aí, de novo, depois que a besteira acontece, começa aquela história de quem é a culpa? Aí começou, não, a culpa era da empresa aérea que devia ter visto o passageiro que embarcou lá na... Se eu não me engano, foi em Dubai, que chegou no Brasil e... Ah, a empresa aérea não detectou. A empresa aérea não tem médico, né? Aí isso é obrigação da Anvisa. Ah, a Anvisa também não detectou, porque não percebeu isso. Então, assim, existe uma falha na empresa aérea, existe uma falha na Anvisa, existe uma falha na própria pessoa, a conscientização dessa pessoa, né? Que voluntariamente não estava se sentindo bem, mas foi pra quatro cidades, encontrou 300 pessoas. Nós estamos no momento da pandemia. Será que essa pessoa não tem consciência disso? Que ela pode contaminar muitas outras pessoas? Se ela não está se sentindo bem, ela tem que parar a pensar, pode ser Covid. Se é, então deixa eu ver, porque aí eu vou ficar tranquilo também, não vou espalhar isso pelo mundo. Então vem aquela consciência que eu falei pra vocês agora aqui. É a consciência social, é a consciência individual, das pessoas pararem e pensarem, poxa, eu tenho algumas obrigações pra fazer, eu tenho meu trabalho pra fazer, eu tenho algumas coisas pra cumprir. Sim, mas nós estamos num momento de pandemia. Se eu não estou sentindo algo estranho, a primeira coisa que eu faço é ir no médico, né? Eu vou ver o que está acontecendo. Ah, pode ser uma dor de dente. Tudo bem, eu tenho certeza que é a dor de dente, minha dor de dente não vai contaminar ninguém, não vai espalhar pelo mundo e não vou trazer uma nova cepa dessa doença pra contaminar o resto do país. Não vou causar um caos, né? Então, assim, o governador do estado de São Paulo tem culpa? Sem dúvida nenhuma, né? Prefeito de Guarulhos tem culpa? Sem dúvida nenhuma. Não adianta ele ficar agora falando, não, mas o governo federal disse que ia vacinar 57 mil funcionários. Tá nos artigos aqui, só vocês lerem. Que ia vacinar 57 mil funcionários dos aeroportos e não chegou a vacina ainda pra fazer isso. Mas tá faltando vacina no Brasil há muito tempo. A culpa não é de um, não é do outro. E não adianta ter essa hipocrisia de falar assim, não, mas o Bolsonaro não tem culpa. Tem também. E eu vou ter o Bolsonaro. Eu torço pra que ele consiga engrenar o Brasil. Mas ele tem também, porque ele demorou muito pra fazer a encomenda dessas vacinas, onde os países já estavam encomendando há muito tempo. Ah, mas tá pagando muito caro. Pagar muito caro é ficar 15 dias com o aeroporto de Guarulhos fechado. Muitas pessoas vão ser impactadas. Aí você fala, não, mas são só 15 dias. 15 dias? Nós estamos numa época que eu falei... Lembra que eu venho falando de inflação pra vocês faz tempo? Fica 15 dias com o aeroporto de Guarulhos, que é um dos principais centros de recebimento do Brasil. Fica com ele 15 dias fechado. Vamos ver como é que os preços vão se comportar nas prateleiras? Vamos ver como o preço de muitos outros produtos vão se comportar nos próximos 2, 3 meses? Porque vai gerar escassez. E quando você fica 15 dias com o aeroporto desse tamanho fechado, quem já foi ali no terminal de cargas de Guarulhos, escreve aqui embaixo. Eu estive lá várias vezes. Fui muitas vezes em leilão da Receita Federal lá. Escreve aqui embaixo, pra as pessoas terem noção do tamanho que é aquilo. Do que aquilo movimenta de dinheiro, do que aquilo movimenta de cargas, do que aquilo ali gera empregos. Aí o prefeito fala, não, eu quero me proteger, eu quero proteger o meu lado aqui. Então eu vou pedir pra fechar o aeroporto. Ah, mas vai gerar um milhão de desempregados aí, prejuízo, e vai impactar a inflação. Vai subir preço, né? Vai gerar escassez, o preço vai subir. Nós já temos aí uma previsão de inflação muito maior pra esse ano. Vai ser só mais um ponto de empurrar, uma inflação morra abaixo. Então assim, são coisas que eu realmente não entendo no Brasil. Quis gravar esse vídeo aqui pra vocês. Vou deixar as notícias aqui embaixo, porque eu não vou ficar lendo notícias, principalmente coisas assim que não entram na minha cabeça. Às vezes vocês vão perceber que quando algumas coisas impactam, principalmente o empresário, que as pessoas às vezes se esquecem, que é o empresário que paga essa conta, né? E quando a gente fala imposto, é o empresário que tá bancando essa conta toda. Quando a gente fala, não, vamos dar bolsas, vamos fazer... É o empresário que tá pagando essa conta aí, através desses impostos que estão gerando. É o empresário, a classe média, a classe média alta, e classe média baixa. Os demais, eles têm isenção, então eles acabam não pagando. Os mais ricos, eu já falei aqui pra vocês, eles têm equipes de tributaristas pra ajustar de acordo com as brechas na lei. Então quem paga a conta somos nós, que estamos no meio dessa fatia aqui, e infelizmente essa conta chega sempre, a gente acaba pagando, é o pequeno, é o médio, o empresário, que tá ali só tomando pancada o tempo inteiro, e as pessoas falam com a maior facilidade do mundo, vou fechar o aeroporto, que sem a menor consciência do que vai impactar isso numa série de outras famílias, numa série de outras perdas, numa série de outros prejuízos, que infelizmente podiam ter sido evitados lá atrás, se politicamente o Brasil tivesse um pouquinho menos de vaidade política, um pouquinho menos de ódio político, um pouquinho menos de disputa por poder político dentro do país, com certeza absoluta, a população seria muito melhor cuidada, certeza absoluta, que nós estaríamos muito além do que nós estamos vivendo hoje, dentro dessa pandemia que se instalou dentro do país, e com certeza absoluta, nós não teríamos tantas empresas quebrando, e tantas pessoas querendo sumir do país, sem conseguir enxergar uma perspectiva de futuro. Falei isso pra vocês no vídeo anterior. Pensem nisso daí, deixe seu comentário aqui embaixo, o que vocês acham, às vezes eu gravo uns vídeos um pouco mais de desabafo, porque realmente não entram essas coisas na minha cabeça, deixe seu comentário aqui, grande abraço, fiquem com Deus, obrigado.